Rogério fez o cadastramento do pai, seu João, de 89 anos de idade no site da Prefeitura de São Luís para se vacinar contra a Covid-19, até que nesta sexta-feira foi convocado para comparecer ao posto de vacinação Ligaram da Prefeitura ontem dizendo que a vacina seria hoje, que estava agendada para hoje, entre as 8 e as 10 horas A meta é vacinar somente aqui em São Luís mais de 100 mil idosos Esse levantamento que é feito de acordo com a última grande campanha de vacinação realizada no país, contra H1N1 quando mais de 100 mil idosos foram vacinados aqui na capital maranhense Segundo a coordenação de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 3 mil idosos já foram vacinados É importante que o idoso seja cadastrado no site da Prefeitura e aguardar ser chamado para comparecer aos pontos de vacinação da Prefeitura de São Luís Na central de imunização montada no Multicenter Sebrae, no Coafuma, ou então no serviço de drive-thru instalado no campus da UFMA Durante o cadastramento, eles vão informar nome completo, nome da mãe, telefone de contato, CPF Tem lá a opção de colocar se é um idoso acamado ou não, e-mail e após a finalização do cadastro eles vão receber no e-mail a confirmação desse cadastro Essa confirmação não quer dizer que ele já pode se dirigir a algum ponto de vacinação Não, é para confirmar que o cadastro foi feito no sistema O próximo passo é aguardar a ligação do nosso call center A Prefeitura de São Luís alerta ainda para as falsas notícias envolvendo a campanha de combate à Covid Como um suposto calendário de vacinação que circulou nas redes sociais nesta quinta-feira e que não tem nenhum fundamento A gente pede que a população tenha atenção às informações que estão sendo divulgadas nas redes sociais da Prefeitura E nas redes sociais, na mídia de confiança, todos vocês que estão aí nos ajudando em relação à comunicação